Como é que o senhor vê o cenário da possibilidade de prisão em segunda instância? O que avança ou não? E mais do que isso, o governo, o Congresso, pode alterar isso por meio de uma proposta de emenda à Constituição ou até por meio de uma alteração no Código de Processo Penal, se no entendimento de muitos juristas se trata de cáusula pétrea? E lembrando que os dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, são do seu partido. Sim, bom, vamos lá. Eu não acho, primeiro, que sejam, e alguns veículos de imprensa têm colocado, que são movimentos contraditórios da Câmara e do Senado, que são movimentos complementares. Se a gente fizer uma mudança na Constituição, a gente vai precisar fazer uma mudança no CPP, no Código de Processo Penal, para aplicar, levar efeito à mudança na Constituição. Então, a aprovação de ambos são complementares e tanto a bancada da Câmara, que trabalha pela aprovação da PEC, como a bancada do Senado, que trabalha pela autoriação do CPP, estão trabalhando juntas. Acho que esse é um primeiro ponto para ficar claro. Sim, é possível mudar o entendimento do Supremo Tribunal Federal por meio de uma proposta de emenda à Constituição, até por meio de uma mudança no Código de Processo Penal. Primeiro, porque o principal voto de todo esse atrito é o voto da Rosa Weber. E a Rosa Weber deixa bastante claro no voto dela que o voto dela é em razão do texto expresso do Código de Processo Penal. E o legislador, alterando o Código de Processo Penal, ela altera o entendimento dela. Então, para virar um voto do Supremo, digamos assim, e ter a constitucionalidade da prisão em segunda instância, bastava o voto da Rosa Weber, que foi a ministra que mudou o entendimento. E nesse cenário da PEC, também o Dias Toffoli poderia alterar o voto dele. Exatamente. E aí, entram outros dois votos fundamentais que corroboram a tese da PEC. Um é do ministro Gilmar Mendes, que tem um capítulo do voto dele só sobre a possibilidade de ir constituindo, que é a possibilidade de mudança na legislação, e colocando que se a mudança for feita por meio de emenda constitucional, e se for decidido, como o ministro Peluso propôs, tempos atrás, anos atrás, que o trânsito julgado termina na segunda instância, então, não há mudança de cláusula pétrea, porque a gente não está mexendo no artigo 5º. O artigo 5º diz que a presunção de inocência dura até o trânsito julgado, mas não define o que é trânsito julgado. A definição do trânsito julgado é tratada em outro artigo da Constituição, que não o 5º, que aí ele trata de direitos e garantias fundamentais, que são cláusulas pétreas. Então, sim, é possível modificar. O Dias Toffoli, o voto dele, veio no mesmo sentido. Ele colocou também que a Constituição, o artigo 5º, trata de que a presunção de inocência acaba no trânsito julgado, e se mitigando o conceito de presunção de inocência ou de trânsito julgado, poderia também executar a prisão. Lembrando que presunção de inocência não é imunidade contra a prisão. Você tem a prisão preventiva e a prisão temporária, que mesmo sem condenação, a pessoa é presa, mesmo presumindo-se que ela é inocente, ela é presa, porque ela há indícios suficientes de materialidade e autoria de que ela estaria atrapalhando as investigações ou a liberdade dela atrapalha a ordem pública. Então, mesmo com o atual texto constitucional, ainda há a possibilidade de prisão com a presunção de inocência. A presunção de inocência é um conceito muito mais amplo do que só a prisão na segunda instância. Ela envolve a paridade de armas, você com o Ministério Público tendo as mesmas oportunidades, os mesmos prazos de manifestação, envolve a ampla defesa, a acusação ser restrita àquilo que foi apresentado na denúncia. E a sua defesa poder ser ampla para aquilo que vai além do processo, os seus precedentes, a sua conduta, os seus familiares, imagens de câmeras e etc. O uso de provas ilícitas, inclusive, é permitido na defesa, não é permitido na acusação, mas Jerusalém do Supremo permite na defesa. Então, esse é o conceito de presunção de inocência, que garante uma série de instrumentos processuais que vão muito além da prisão em segunda instância. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível. Pra você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.